Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse é o nosso webinar a respeito de candidatarem-se ao Fundo de Impacto Bom Sucro 2024. Estou só esperando que outras pessoas entrem no link e vamos começar. Temos uma pergunta já? Vamos responder as perguntas no final, a não ser que haja uma questão técnica que precisem resolver agora. Então, por favor, nos informem pelo chat se a questão é técnica. E vamos passar agora, daqui a pouquinho, já à nossa agenda do dia. Então, bem-vindos todos e todas. Vamos ver a nossa agenda. Eu vou me apresentar. Então, eu sou a Sophie. Eu sou a gerente do Fundo de Impacto Bom Sucro. A nossa agenda seguirá o seguinte. Vamos começar falando sobre questões de organização e depois uma apresentação do Fundo de Impacto Bom Sucro. Depois vamos falar sobre a chamada de propostas e como participarem. Vamos também ouvir uma pessoa da Comissão de Seleção de Projetos, que é o Mike. E depois vamos ouvir as suas reflexões sobre o que eles avaliam quando selecionam as submissões. E depois vamos falar sobre dicas em como apresentarem uma boa solicitação. E aí vamos passar às perguntas e respostas. Então, esperem até esse momento para fazer as perguntas que vocês, porventura, tenham através da ferramenta Q&A, perguntas e respostas. E também, então, encaminhem as suas perguntas pelo chat, se quiserem. Vamos ao próximo slide. Então, em termos de organização, use a função chat para se apresentarem. E vocês podem nos dizer se vocês já fizeram uma solicitação ao Fundo de Impacto Bom Sucro antes. Essa sessão será gravada se vocês tiverem algum problema técnico. Então, entre em contato conosco e a gravação dessa sessão estará disponível depois na nossa página, nos diferentes idiomas. E use, então, a função perguntas e respostas para fazer perguntas que, porventura, tenham. Nós temos interpretação ao vivo em espanhol e português. Então, clique no ícone do mundo na parte inferior da sua tela para escolher o idioma de sua preferência. Então, vou falar um pouquinho sobre o Fundo de Impacto Bom Sucro agora. O Fundo de Impacto Bom Sucro dá apoio aos nossos membros em identificarem os desafios no setor de cana-de-açúcar e dá a esses membros a oportunidade de solicitarem financiamento. Queremos investir em projetos que possam acelerar a sustentabilidade, a produção de cana-de-açúcar, de acordo com a estratégia Bom Sucro para 2021 até 2026. Projetos colaborativos, inovadores, que demonstrem potencial de escala, de abordar também temas transversais e que ocorram em um dos nossos países prioritários. O Fundo de Impacto Bom Sucro já está em andamento há dois anos, portanto, e agora usa, então, uma porcentagem da tarifa de transação de créditos de carbono. Recebemos já 71 solicitações e já financiamos 14 projetos, então, com mais de um bilhão de libras investidas. Um milhão de libras. Então, aqui, os projetos, esse aqui, Água para o Futuro, com os pequenos produtores de cana-de-açúcar, aqui, então, esse no setor de água, então, mas eu não vou falar em detalhes sobre cada um deles. Se quiserem ver esses projetos em mais detalhes, vocês podem consultar a nossa página, e aí vocês veem que há um link aqui para cada um dos projetos, para que aprendam um pouco mais sobre cada um deles. São, então, os projetos relacionados à área de água, e depois, aqui, os direitos humanos e trabalho decente, essa área, então, com seus projetos respectivos. E nós temos, também, esse aqui para pequenos produtores, esses projetos, e esse sobre ação climática. Como eu mencionei, então, os recursos são concedidos a partir de uma tarifa de transação de créditos de carbono, então, nós temos aqui créditos obtidos para cana-de-açúcar, açúcar bruto, melaço e etanol. Nós temos essas marcas, também, que nos ajudam com o financiamento na plataforma de projetos importantes. Então, os créditos do Bom Sucro são uma abordagem muito boa para a gente conseguir recompensar aqueles que têm projetos e também impulsionar impacto e facilitar a compra, o setor de compra. Agora, vou falar um pouquinho sobre a chamada de propostas. Vamos ver se ninguém tem nenhum problema técnico até agora. Não? Então, temos duas chamadas de propostas em 2024, uma já foi lançada, que eu acho que vocês sabem a respeito, e que é a ação coletiva para combater o trabalho forçado, o trabalho infantil no setor de cana. Então, temos um prazo aqui de submissão da nota conceitual em 26 de junho. Então, temos também uma outra chamada de propostas por vir, e nós vamos também falar sobre os critérios de elegibilidade, que são os mesmos, na verdade, para essa chamada anterior. Então, que benefícios nós oferecemos? Nós temos aqui até 150 mil libras para o setor de impacto, então, projetos de impacto, duração. Teremos aqui resultados dos projetos com uma duração de 18 a 36 meses, então, temos que também mostrar rejuçados tangíveis, e que causem impacto nas comunidades sucro-alcooleiras. Aumentando também o conhecimento e aprendizado. Para serem elegíveis, vocês devem estar de acordo com os princípios e limites do padrão bom sucro, e contribuir com a nossa estratégia. Projetos que tenham a ver com gênero e grupos vulneráveis serão priorizados. O comitê da seleção de projetos vai avaliar, então, as propostas de acordo com os seguintes critérios. Colaboração e reunião de todos, integração, teoria boa de mudança, de metodologia, uma participação e envolvimento das partes interessadas locais, mas, mensurabilidade, impacto, visão de escalabilidade. Para participarem, o candidato deve ser membro da Bom Sucro e estar de acordo com todos os exigências. Bom Sucro pode incluir prioritariamente múltiplos membros, incluindo pelo menos três parceiros com um líder. As atividades devem ocorrer em um dos países qualificáveis, como definido pelo... São como países de alto risco e também que tenhamos as questões com que lidar de trabalho forçado ou trabalho infantil. Esses países, então, prioritários. Temos um mínimo de 50% dos custos dos projetos que são cofinanciados, então, gostaríamos de ver um valor realmente do uso desse financiamento e também a catalisação de intervenções futuras. Gostaríamos de ver, então, colaboração entre as marcas e também a associação de usinas, especialmente aqueles altamente envolvidos e comprometidos com o projeto, portanto, para oferecerem essa margem de financiamento. Então, como participarem? O Fundo de Impacto Bom Sucro é um processo competitivo de duas fases. Um é a apresentação da nota conceitual e, uma vez aprovada, vocês vão fazer o envio, submeter uma proposta integral, completa. Os projetos são selecionados e vocês também recebem um feedback para melhorarem a proposta. E, uma vez selecionados pela Comissão de Seleção de Projetos, vocês vão ter, então, questões de diligência e aprovação final da comissão. E aí, poderemos, ou da diretoria da Vonsucro, ou melhor dizendo, se você não tiver um sucesso no segundo estágio, nós vamos também oferecer feedback a vocês detalhadamente. Então, vocês precisam enviar a sua nota conceitual para participarem via formulário online, que tem essa aparência aqui, bastante similar àquele relatório anual que os membros submetem. Então, aqui, os campos para cada resposta às perguntas têm limite de caracteres. Lembrem-se disso. Se vocês quiserem preparar as suas perguntas, respostas offline, depois podem, então, colocar as respostas na página da Vonsucro. E aí, enviam a sua nota conceitual em inglês, português ou espanhol. Aqui à direita, nós temos como é o formulário. Se você clicar no link para participar, vocês vão ver no próximo slide uma demonstração em vídeo também de como isso é feito. Eu tenho dois vídeos, na verdade, vou mostrar só um para esse momento. e vamos também disponibilizar esses vídeos para a consulta futura de vocês. Participando do Fundo de Impacto Bonsucro. Olá! Essa é uma visão rápida para mostrar como fazer, então, a submissão de uma proposta. Nós temos esse material na página do site da Vonsucro. Vejam. Que temos aqui o local para os membros da Vonsucro, então, preencherem. Eu lamento, o som do vídeo está muito baixo. Não consigo ouvi-la bem. Então, nós temos aqui essas instruções em inglês, português e espanhol. E aqui, nós temos o nome da sua organização a ser selecionado. Temos o login. E a outra página em que nós temos esse acesso a... Temos também aqui essa caixa, esse campo onde há o e-mail. aqui a nota conceitual. Aqui a nota conceitual. Se você tiver uma recusa aqui da submissão, vocês devem contatar... a nossa equipe para poderem ter esse acesso. Parece que houve um problema com o áudio, não é? Então, talvez possamos repetir os pontos mais importantes do vídeo, que não estava audível. Sim, claro. Sim, eu importei o vídeo para a apresentação, talvez o som estava muito baixo mesmo. Mas o que você tem que fazer, então, é acessar esse formulário, colocar o seu número de membro da Vonsucro. E aí, você vai mandar um e-mail. Vai ter um e-mail enviado para verificar o contato. E, em seguida, vocês vão ter um link que podem acessar para fazer a submissão do formulário. Mas, claro, podemos também compartilhar esses vídeos depois com vocês, para que possam assisti-lo novamente quando quiserem. E depois, Sophie, eu sei que a gente vai fazer as perguntas no final, mas há algumas perguntas aqui sobre questões de elegibilidade dos países, tá bom? Então, talvez se, talvez haja uma lista de países que as pessoas possam verificar a elegibilidade para essa chamada especial. A elegibilidade é, está na chamada para propostas e está ligada também ao Departamento Americano de Trabalho, de Mão de Obra. Mas podemos, sim, enviar isso ou discutir isso mais tarde. Vamos, agora, ouvir um dos membros da Comissão de Seleção de Projetos, o Mike, para ver o que ele gostaria de falar a respeito de uma boa proposta que deve ser enviada. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês em várias partes do mundo. Eu não tenho muita experiência nisso, tive oportunidade de participar de uma comissão nas últimas quatro, mas eu vou compartilhar algumas coisas que acho importante. Antes de começar, gostaria de parabenizar a Sophie e o Fundo de Impacto, o Bom Sucro, em várias chamadas de propostas que estão em andamento hoje. Muitos de vocês devem achar que oferecer recursos financeiros é algo fácil, mas, na verdade, não é fácil, não, porque há muita responsabilidade envolvida. Então, para aumentarmos o fundo de impacto, precisamos de muito tempo e muito trabalho árduo. O que eu quero dizer é que o número de chamadas de propostas, o número de projetos que são gerenciados sobe exponencialmente, e é uma palavra que usamos muito, especialmente nesse caso, é verdade. A cada ano aumenta exponencialmente. Então, é nossa tarefa, contribuir. Então, meu primeiro conselho para vocês é, quando apresentarem uma proposta, faça com que seja mais fácil possível para o comitê escolhê-la. Eu sei que isso parece fácil, mas a realidade é essa. Nós passamos por tantos projetos diferentes, avaliando-os, e quando a gente faz isso, é incrível como muitas vezes eles ficam complicados, especialmente quando se fala uma audiência global. Então, lembrem-se de fazer isso, simplificar isso no seu projeto. O que é importante para mim, ao analisar os projetos, é ter os princípios-chave que a Sophie mencionou. Somos membros de uma organização e trabalhamos com colaboração, inovação, que são coisas-chave em tudo que fazemos na Bom Sucro. E eu acho que uma outra coisa é também a questão de podermos escalar. Ou seja, entender o contexto local é importante, sim. Mas como é que nós levamos essas ideias numa escala maior? Então, o meu conselho a qualquer um que esteja submetendo uma proposta é, você já leu o plano estratégico da Bom Sucro? Porque todas essas coisas devem estar indo em direção ao que a Bom Sucro e seus membros querem, em termos de plano estratégico. Então, leiam-no, em termos dessa chamada de propostas, os objetivos estratégicos, então, com relação a esse plano estratégico da Bom Sucro. E aí vai fazer com que a sua proposta esteja bastante boa. Se seguirem isso. Na minha experiência anterior ao avaliar projetos, eu vejo que é muito importante que vocês realmente definam o problema que estão tentando resolver. Muitas vezes o que acontece é, já que você sabe o seu assunto, o seu contexto muito bem, você vai direto a escrever a proposta, mas sem estabelecer o problema que quer resolver. Mas isso é muito importante, porque é uma forma de nós decidirmos se as atividades e os resultados propostos realmente vão resolver aquele problema em particular. E também, uma outra observação, assegure-se que o problema realmente esteja ligado ao tópico. O ano passado estávamos, tinha uma proposta sobre adaptação climática, e havia uma proposta ou duas em que a palavra adaptação era utilizada, mas em outras propostas a palavra adaptação nem aparecia. Então, veja realmente qual é o tema do projeto, se está realmente alinhado à sua proposta. E, finalmente, eu acho que isso não é tanto um problema com o novo formato, mas seja conciso. Antes, nós tínhamos o formato eletrônico que realmente tinha, agora nós temos uma limitação de palavras, mas antes não na proposta. E as pessoas antes, então, mandavam muita coisa para avaliação, e aí a gente tinha que ler tudo aquilo. Então, seja conciso e claro, tanto quanto possível, porque isso nos ajuda a lembrar da sua proposta e vocês vão ter uma melhor oportunidade, então, de serem selecionados. Então, boa sorte e, novamente, a Sophie e a equipe toda, parabéns. E estou muito animado para avaliar as próximas propostas resultantes desta chamada. Muito obrigada. Obrigada, Mike. Ok. Agora vou falar um pouquinho sobre algumas dicas para uma ótima apresentação ser enviada, ou melhor dizendo, uma proposta ótima a ser enviada. Então, aqui, dicas gerais, talvez possam parecer óbvias, mas lembram que a comissão de seleção só pode avaliar as propostas incluídas nas notas conceituais. A gente não pode fazer suposições, nem adicionar nada, fechar lacunas que, porventura, existam. Então, nós só vemos o que realmente estiver na sua nota conceitual. Então, assegurem de também ler todas as instruções das chamadas de propostas e da nota conceitual. Então, vejam-se as questões de elegibilidade geográficas também. Então, temos que ter uma pessoa líder nessa proposta enviada. assegure-se de ter uma proposta clara e explicar o contexto local, como isso afeta a sua comunidade. Você deve ter também, vamos dizer, algo claro, como isso aqui vai resultar naquilo. Então, lembre-se que a estratégia Bom Sucro deve ser levada em consideração e como o seu projeto vai, então, levar ao alcance dos nossos objetivos. Também podem ver a nossa proposta de aprendizado, pensando nos objetivos da sua proposta. Que objetivos buscam? Pensem também quem são as partes interessadas, por que escolheram essas partes? Que grupo podem influenciar com esse trabalho junto a outros? Por que isso vai criar aprendizado e vai ser válido para os restantes dos membros da Bom Sucro? E também, quando você faz a sua proposta, pense também em como você pode seguir os seguintes critérios que mencionamos anteriormente, então. Aqui o critério de avaliação do comitê de seleção, que vão avaliar e pontuar. Então, novamente, colaboração, um trabalho em parceria, reunir as partes interessadas e os atores, uma teoria de mudança ou metodologia sólida, ou seja, uma lógica robusta para alcançar a mudança e resolver um problema relevante, participação e envolvimento das partes interessadas locais, iniciativa que esteja enraizada na participação local, com adesão local das partes interessadas, mensurabilidade e impacto. As realizações do projeto podem ser claramente medidas e apresentarem valor para o investimento. E uma visão de escalabilidade, ou seja, uma solução que tem potencial para ser replicada ou escalada, para beneficiar mais partes interessadas em outra região, contexto ou país, que tenha aplicabilidade em outros lugares. Por favor, entre em contato com o seu contato regional para discutir a sua ideia, a sua proposta. Eles poderão oferecer uma orientação com foco local e ajudá-los a identificar parceiros. Outras formas de interagirem conosco, no Bom Suco Global Week, nós vamos ter um stand. Então, também temos uma sessão no painel, na Bom Suco Global Week. Também, se quiserem, podemos ter uma reunião individual comigo. Agora, vamos passar à sessão de perguntas e respostas. Se houver alguma pergunta detalhada que queiram mandar offline, diretamente façam isso usando esse e-mail, fund, arroba bonsucro.com. Vamos ver as perguntas que nós já temos aqui? Eu vou começar do início, então. Então, Shurban Tivedi perguntou, os participantes, candidatos, precisam ser membros ou só aquele proponente líder é que precisa ser? Não precisam todos os parceiros serem membros da Bom Suco Global numa proposta, mas o líder, sim, tem que ser um membro da Bom Suco. Se você incluir membros no seu consórcio, então, isso seria considerado favorável pela comissão de seleção de projetos. Questões de pagamento, cofinanciamento. A quantidade de cofinanciamento deve vir de todas as organizações envolvidas no projeto? Não, não precisa. Não precisa vir de todos os participantes. Então, o cofinanciamento vai ser pago numa soma, um valor único, ou ele vai ser pago ao longo de um período especificado? Não há um exigito específico a esse respeito. Tá bom? Acho que eu respondi a essas perguntas agora. Agora, o doutor Amjad Raman pergunta, sendo um governo, um departamento governamental subnacional, não um membro, como fazemos a submissão de um projeto do Paquistão? Acredito que a melhor forma de se candidatarem é por meio de parcerias, que talvez com pessoas que sejam membros no Paquistão, essa seria a minha sugestão, mas talvez possamos falar mais a respeito disso offline, em mais detalhes, se desejar. Coralha de la Cadena. Se um membro da Bom Sucro não estiver num país que é prioritário, ele pode ainda assim participar? Sim, pode. No meu slide anterior, quando eu falei da geografia, as prioridades geográficas são relacionadas à atividade e não onde o membro da Bom Sucro esteja registrado como entidade. Então, talvez vocês possam ter o escritório num país, porém, a atividade vai ocorrer num outro país. Uma outra pergunta, Nandini Sharma. A Bom Sucro recebe uma quantia equivalente de financiamento através da via FCRA? Então, esse valor equivalente não vem para a Bom Sucro, e sim, vem dos parceiros e vai para o líder da proposta que vai usar essa quantidade de recursos concedidos dessa verba para esses recursos. A rota FCRA, eu acho que tem a ver com impostos, é isso? Então, Nandini, não sei se respondeu a sua pergunta, caso contrário, fale comigo offline depois. Temos uma outra pergunta, mas é anônima. um projeto pode ser apresentado embora a atividade vá ocorrer num país não prioritário? Seria bom saber de que país estamos falando. O foco da chamada de propostas está nos países de alto risco que o Departamento de Trabalho americano prioriza prioriza como trabalho forçado ou trabalho infantil. Se houver um país, por exemplo, que tenha dúvidas a esse respeito, fale comigo. Por exemplo, Equador. Acho que nós temos que realmente falar sobre isso depois da reunião aqui offline. Teremos que sim, seguir as regras respectivas aqui a esse respeito. Ana Bexel da ProForest Então, um país na lista de OL que só tem um risco como trabalho infantil, mas não trabalho forçado, ainda está no escopo da submissão como índia que só tem trabalho infantil como risco e o Paquistão tem trabalho forçado. Uma ótima pergunta, Ana. Eu acho que que podemos considerar isso sim, mas deixe-me responder isso para você depois, com mais certeza. Então, aqui, Paquistão, trabalho forçado, Índia, trabalho infantil. Eu vou ver isso em detalhes e entrarei em contato com você de volta. Próximo, José Lemos. quais são os outros fundos disponíveis? Então, nós vamos ter uma chamada de propostas ao longo desse ano também sobre sanidade do solo, saúde do solo. Eu acho que vai ser uma quantia ainda maior, mas temos flexibilidade também a esse respeito. Então, nós dissemos um mínimo de um, uma concessão para direitos humanos e trabalho decente, no mínimo, mas nós temos flexibilidade também se recebermos mais propostas que realmente sejam fortes, importantes, nós temos flexibilidade para financiar mais de um benefícios financeiros, mais de um. então, a saúde do solo provavelmente vai ser, ter a sua chamada de propostas em junho, julho, agosto, e eu acredito 250, 300 mil libras para, seria a nossa verba para isso, para muitos projetos, então, três projetos, ou não só três projetos. Nandini Sharma, há algum outro critério para selecionar o candidato líder, ou seja, se o candidato líder esperar oferecer financiamento equivalente para chegar ao valor máximo de financiamento? Nós temos que cumprir as exigências, por exemplo, entregar o seu relatório anual, não ter nenhuma queixa, em termos do sistema Bom Sucro, nenhum problema no sistema Bom Sucro, que tenham pago todas as suas taxas de associação, pontualmente, até agora, então, em termos de outras expectativas, o acordo que nós assinamos é um acordo bilateral entre a Bom Sucro e o candidato líder, então, é uma organização com outra organização, assim sendo, a responsabilidade para o benefício de relatar e gerenciar o financiamento está na organização em que está o proponente líder, então, nós temos um esses recursos que passam por um processo de due diligence, que é diferente daquele feito para os membros da Bom Sucro, então, temos um sistema de também contabilidade, a sua experiência de gerir recursos no passado, suas políticas em termos de auditoria e contabilidade, ou seja, a gestão financeira e também de pessoal. assim sendo, não há aqui uma exigência de equivaler a esse financiamento por parte do proponente, usualmente o proponente líder oferece um cofinanciamento, pode ser financeiro ou não financeiro, essa é a forma como normalmente nós procedemos. mas eu acho que devem ter em mente que o proponente líder é aquele que vai assinar o contrato com a Bom Sucro, espero ter respondido a sua pergunta. Há muitas perguntas no chat, sim, eu vou passar para o chat também, o que qualificaria como contribuição não financeira? Contribuição não financeira seria algum tipo de recurso que você dedica ao projeto, então, geralmente, pode ser um tempo do grupo, pode ser um insumo agrícola, pode ser também workshops em que você ensina, pode ser coisas que vocês já podem, já tenham que vão incluir no projeto. Então, agora, passando ao chat, Mike, tem alguma coisa que você viu, que apareceu várias vezes, que possamos ter como foco, há várias questões relacionadas sobre La Isla, então, sobre concessões de recursos repetidamente. eu posso ler a pergunta caso queira, estou tentando chegar, aqui, o Robert Thomas, achei, então, as organizações que foram já financiadas, tem uma desvantagem, a preferência será dada àqueles candidatos que nunca tiveram financiamento, não, não há regra a esse respeito sobre financiar mais de uma vez algumas propostas do mesmo solicitante, então, isso não é o caso. O meu chat fica movendo-se muito rapidamente para eu ler as perguntas, Gisela. Então, um projeto de ano 13, ele vai estar ligado com o ano 1 e o ano 2, como é que nós precisamos fazer essa ligação entre o ano 1 e 2 e 3? Eu acho que você está querendo se referir ao seguinte, nós facilitamos a comunidade de prática que vamos continuar a fazer também desse ano em diante e nós vamos estimular que os beneficiários anteriores e os novos beneficiários também tenham troca de experiências nessas reuniões de comunidade de prática. O propósito pode ser feito por 18 ou 36 meses com base na prioridade? Sim. Então, a duração é de 18 a 36 meses, aí você decide se você prefere 18 ou 36 meses ou algum outro valor no meio desses dois de meses, dependendo de quão rapidamente você espera ver resultados no seu projeto e coisas desse tipo. Ainda temos uma pergunta sobre Equador e Índia e Paquistão. Acho que por Equador eu vou responder separadamente. Alguma outra coisa? Não. podemos fazer a submissão para fundo de inovação e nesse caso qual seria o prazo? O fundo de impacto da Bom Sucro essa chamada de propostas tem a ver com projetos de impacto que são de duração maior do que aqueles de inovação e eu estou vendo buscando resultados tangíveis nessa área de impacto. Espero que é isso que você quis dizer com fundo de inovação. Não tenho certeza absoluta se foi isso que quis dizer. Me diga por favor se eu respondi a sua pergunta ou não. E com relação ao Equador eu acho que nós vamos também responder depois da reunião offline. Argentina também? Tá bom. para Argentina também Equador vou responder essas perguntas separadamente. Tá bom. Mais alguma coisa? Mike que eu possa ter perdido aqui eu escaneei rapidamente as perguntas eu não acho que haja alguma outra coisa acho que você respondeu tudo que está postado tá bom perfeito tá bem vocês querem mais alguns minutinhos para ver se surgem outras perguntas uma empresa membro pode fazer uma submissão independentemente ou tem que estar alinhado com outras entidades sim então é uma exigência que as submissões venham de um proponente líder e outros co-proponentes no mínimo de três então por exemplo você precisaria ter um membro mais dois outros parceiros numa proposta isso é chave para nossa critério de colaboração e reunião entre os parceiros na proposta se você usar então três organizações se vocês não tiverem pelo menos três ela não será selecionada ficará de fora está bem Nandini Sharma o recurso é dinheiro do FCRA eu não tenho certeza se você está se relacionando aqui a isenção fiscal é isso recursos vindos de isenção fiscal eu precisaria verificar isso mais especificamente essa regra fiscal e depois eu respondo Nandini por favor me mande um e-mail no fund arroba e aí eu respondo a vocês acho que era isso fund arroba bonsucro ponto com temos ainda uns minutinhos para alguma pergunta adicional se quiserem anônimo podemos aqui colocar a nota conceitual ainda sem ter o ok final dos nossos parceiros na hora do prazo final de proposta ser enviada eu acho que eu não recomendaria isso porque se você acha que o comitê vai avaliar a sua proposta se tiverem já outras propostas com os membros todos já preenchidos a gente vai favorecer aquela proposta que já tem a definição dos parceiros então eu acho que seria nosso último recurso realmente decidir optar por uma proposta que não tem ainda seus membros definidos seria melhor ter todos eles listados sim antes porque isso seria também uma consideração do comitê de seleção de projetos saber quem são os parceiros e se vão devem ser incluídos como parte do projeto Mike quer dizer alguma coisa a esse respeito eu concordo com você eu acho que a questão dos parceiros são é um elemento chave do projeto é importante ter isso antes do prazo final sim já estabelecido portanto só quero dizer que nós não precisamos de ter um acordo oficial ou uma carta de intenção de um parceiro no estágio da nota conceitual mas consideramos no estágio da proposta integral aí sim precisamos uma carta de compromisso que isso no estágio da proposta completa nandine quanto tempo leva para nos tornarmos membro da Bonsucro normalmente nós somos uma ONG eu acho que o mínimo para se candidatar acho que é seis semanas Mike trinta dias se você preencher amanhã o formulário há um processo de due diligence que leva trinta dias e aí você tem oportunidade de pagar a sua tarifa de associação se tudo estiver ok você vai se tornar membro da Bonsucro então geralmente seis semanas normalmente ok está bem então vamos passar adiante se houver alguma pergunta adicional por favor passe por e-mail para mim e eu responderei então estamos agora chegando ao final do nosso webinar antes de vocês desconectarem por favor use alguns minutinhos para completar essa pesquisa que eu acabei de postar como link no chat para sempre podermos melhorar nosso webinar com as informações que prestamos aos nossos membros muito obrigada por sua participação nós vamos ter então a gravação disponível em três idiomas e como eu disse por favor completem a pesquisa que está no chat muito obrigada tchau 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 E aí